Boa tarde. Boa tarde, senhorita. Como está passando? Bem, o meu pai está? Está sim, senhorita. Ele está lá dentro com alguém? Com uma senhora. É importante? Sim, tanto que cancelou todas as reuniões para atendê-la exclusivamente. Hã? O senhor governador fechou a porta para que ninguém o incomodasse. Na verdade, senhora Mendonça, para mim é uma honra que a senhora tenha... Não, 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 não. Por favor, senhor governador. Não sabe a vergonha que me dá de vir aqui e pedir ajuda ao senhor outra vez. Não, Iterá. Tenha certeza que o Emir Karim não alcançará seu intuito. Muito obrigada. Quem estará batendo? Eu avisei a minha secretária que ninguém me incomodasse enquanto eu estivesse com a senhora. O senhor deve ter muitos compromissos importantes. Não, 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 por favor. Por favor. Por favor, abra. Eu fico muito sem graça. Não, não, não. De maneira nenhuma. Eu estou passando um momento maravilhoso com a senhora. Por favor, senhor. É melhor abrir. Meu Deus, quem será? Quem será o atrevido? Fique à vontade. Por que trancou a porta? Doris. Ah, então é com essa mulher que você está aqui trancado. Cancelou todas as reuniões para ficar a sós com essa mulher? Por favor, Doris. Me responde. Abaixa a voz. Não estou com vontade. Então se retire imediatamente. Não, é claro que não, senhor governador. O senhor não pode me expulsar da sua sala por causa dessa mulher do casinho. Senhor governador, por favor, eu tenho que ir, tá? Isso, sai daqui. Ando louco. Doris, calma, calma. Como se atreve? Esta senhora é minha convidada. Senhora? Ela é uma caçadora de maridos com dinheiro e com poder. Chega, menina! Está vendo o que ela me fez, papai? Está vendo? Você procurou. O quê? Ela me agride. Você fica do lado dela. Como é possível você dar mais importância nessa vida a uma mulherzinha do que a sua própria filha? Já chega. Já chega, Doris. Por favor, deixa, senhor governador. Olha aqui. Escuta muito bem. Você vai ter que me pedir desculpas cedo ou tarde. Sai daqui. Sai logo daqui. Com licença. Eu acompanho. Não, por favor, não, não, não. Por favor, não vai com ela. Por favor, não vai com ela. Me solta, Doris, por favor, me espere aqui. Eu vou acompanhar a senhora Mendonça. Quando eu voltar, você vai me explicar a sua conduta. Não, papai, por favor, me escuta. Eu sou sua filha. Me solta. Não tem problema nenhum. Pode ficar com ela. Com licença. Não, por favor, desculpe. Não se preocupe. Desculpe, por favor. É sério, não se preocupe. Não tem nenhum problema. Não vá. Até logo. Eu não posso acreditar. Nunca teria esperado isso de você. Ficar do lado de uma qualquer e contra a sua própria filha. Você se comportou da pior maneira com ela. Você foi muito grosseira e insolente. É pouco para o que ela merece. Eu te proíbo que volte a tentar desrespeitá-la. E eu te proíbo de continuar vendo ela. Você não é ninguém para me proibir de nada. Rapaz, peraí, paizinho. Ai, filha. Ai, não se envolva com essa mulher. Olha, entenda que nem meu irmão nem eu vamos permitir que você namore com ela. Eu já tinha te dito isso uma vez. Maria Alessandra é uma mulher decente. Você está cego, papai. E o quê? Não percebeu que ela é uma interesseira? Meu Deus. Ela te bajula para satisfazer a própria vontade e só para usar você. É uma qualquer. E assim como ela seduz você, ela seduz o Emir Karim, meu namorado e qualquer homem que passar pela frente. Já chega, Doris. Já chega, já chega, já chega. Não quero continuar discutindo com você. Já está avisado. Se preferir essa mulher, em vez de seus filhos, vai perder nosso carinho, nosso respeito. Não, Doris. E se insistirem em namorá-la, então isso vai ser fora da nossa casa. Porque eu exijo que a Mendonça vá viver numa casa à parte. Ela nunca vai viver junto com a gente para ocupar o lugar da minha mãe. Nunca! Mas o que é que essa menininha mimada está pretendendo? Pensa que pode me humilhar como todas faziam antes, mas não, eu não vou permitir. Eu preciso me vingar de todo mundo que me fez mal. De todo mundo. Dóris, o que está fazendo aqui? Quero falar com você. Tá bom, tá, Doris, calma. Me conta o que aconteceu. Aquela mulher, aquela infeliz. Quem? De quem está falando? Da dona do cassino, Maria Alessandra. O que houve com ela? Ela já conseguiu conquistar o meu pai. Está de namorico com ele. Otávio, meu pai está em perigo. Ele está louco por ela. Nós temos que salvá-lo. Tá, tá, Doris, não exagera. Seu pai é um homem experiente. É, mas ela... Ela está seduzindo meu pai descaradamente. E como sabe? Porque eu acabei de comprovar por mim mesma. O governador da Ilha Dourada, Sr. Bartolomeu Montenegro, fez o que nunca tinha feito. Cancelou todas as reuniões e fechou a porta do escritório até para sua própria filha. Para ficar a sós com a Maria Alessandra Mendonça. É sério o que você disse, Doris? A Alessandra se trancou com seu pai? Eu juro. Se espantou, não é? Pois imagine como eu estou, eu, a filha dele, vendo ele cair na conversa dessa cobra. Você está muito nervosa. Mas é claro que eu estou. Ah, e aliás, sabe o que essa mulher se atreveu a fazer quando viu que eu pedi ao meu pai para mandar ela sair dali? Chamou ele até a casa dela para tomar um café, querendo demonstrar que faria com meu pai o que lhe desse na telha. Eu sei que é seu pai, Doris. E sei que está olhando com olhos de filha. Mas tenho certeza que a Maria Alessandra poderia escolher qualquer homem mais novo sem nenhum problema. Por favor. O meu pai é o governador da Ilha Dourada. Está viúvo e sozinho. Pode facilmente realizar as ambições de prestígio que essa mulher tem. Não estou percebendo. Ela está achando que pode ser a minha madrasta. Não, 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 não. Mas antes que isso aconteça, eu sou capaz de... Continua se adiantando aos fatos, Doris. Seu pai não vai casar com uma mulher de outro nível social. Não vá tão longe em suas suposições. Eu estou desesperada. Eu estou desesperada. O que eu posso fazer contra essa mulher por quem todos os homens se apaixonam? O que eu posso fazer contra knife? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL